Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou a Camila Machado. Bem-vindas ao canal da Rafa Lacinhos. E hoje eu vim trazer para vocês, olha, o passo a passo desse lacinho aqui, meninas. Olha que fofo lindo! O nome desse laço, meninas, é laço Bombatio. Eu vi ele no canal da laceira Angela Peralta, ela é uma laceira mexicana. E trouxe aqui para o canal da Rafa Lacinhos, na versão usando a fita de número 9, tá? Ficou esse lacinho muito lindo! Olha, fiz ele assim, mais simplesinho. E vocês podem também, ó, estar colocando aplique nele, ó, colocando bordados. Eu fiz esse daqui, ó, um pouquinho mais luxuoso, né? Com esse bordado aqui de pérolas e manta de strass. Se vocês já estão gostando desse laço, meninas, desse vídeo, já deixa aí o like de vocês, tá bom? E se inscreva aqui no canal da Rafa Lacinhos, se você ainda não é inscrita, tá bom? E vamos para o passo a passo dessa coisinha aqui linda. Para fazer esse laço, vocês vão precisar de um pedaço de fita, tá? Apenas um pedaço. Da fita de gorgurão de número 9, tá, ó? De 38 milímetros. Um pedaço da fita de 60 centímetros, tá, meninas? Ó, 60 centímetros que vocês vão precisar, tá bom? Bom, para começar, eu vou pegar uma das pontinhas do meu laço. Vou pegar aqui, ó, essa pontinha do lado esquerdo. E vou marcar aqui, meninas, 8 centímetros, tá? Ó, vou marcar aqui, deixa eu dobrar aqui para fazer minha marcação. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a olhômetro. Eu vou marcar para me auxiliar aqui também, para explicar para vocês. Ó, ficou assim, tá vendo? Agora vocês vão fazer assim, ó. É um laço que só precisa de dobraduras. Vocês vão pegar essa ponta, ó, como se fosse fazer aqui o gravatinho, ó. Vai passar um pouquinho aqui da minha marcação. Vou dobrar esse lado aqui também, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Vocês vão pegar e passar para cá. Vai ficar assim, tá vendo? Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem estar aqui, ó, medindo cada ladinho, ó. 3 centímetros e aqui também, ó, 3 centímetros, tá? Fazendo isso, vocês vão pegar, vai passar para cá também, ó. Assim, ó, e vai deixar aproximadamente aqui um centímetrozinho de espaço. Ó, um centímetro e meio. Aí, como passou para cá, ó, vocês vão segurar, tá meninas? E vai passar para cá novamente, ó, para o lado esquerdo, assim. Sendo que, vendo aqui o tamanho direitinho, tá bom? Para que ele não fique com a abinha torta, ó. Tá certinho, tá vendo? Ficou assim. Agora, nós vamos passar para cá novamente. E vou pegar aqui, ó, e trazer para frente, ó. Tá vendo, ó? Passar para frente, ó. Passei para o lado. Em vez de dobrar novamente para trás, vocês vão dobrar, ó, Trazendo aqui para a frente, ó. E vai finalizar dobrando aqui atrás. Tá vendo? Ó, vai ficar assim. Agora, vocês acertem ele aqui direitinho. Que ele tem que ficar, essa fita aqui da frente, Ela tem que ficar no meio do lacinho, tá? Ó, na metade da fita, tá vendo? Ó, e ficou assim. Segura aqui atrás. E vocês vão fazer agora o alinhavo, tá? Para o alinhavo, meninas, agora, Eu, foi bom para mim ter marcado aqui, ó, no início, Porque eu vou poder seguir aqui, ó, Essa marcação aqui para achar o meio do meu lacinho. Ó, vocês vão dar aqui seis pontinhos, tá? Um, lembrando que terão que ser seis pontinhos largos, ó. Um, dois, peraí. Um, dois, três, quatro, tá vendo, ó? Quatro, cinco e seis. Certifiquem-se, meninas, de que vocês pegaram todas as fitas aqui atrás, tá bom? Ó, vai ficar assim, ó, a linha alta, tá vendo? Agora, eu vou franzir aqui o meu lacinho. Agora, é só ajeitar aqui o lacinho. Olha, meninas, como ele fica bem bonitinho, né? E é bem fácil de fazer, tá? É só vocês prestarem atenção aqui no passo a passo. Tá vendo? Olha que fofucho. Agora, eu tenho aqui, ó, uma faixinha de meia, tá? Já cortei, já fiz aqui a lislin. A meia de seda que eu uso, meninas, é essa aqui da passo fofo, tá? Essa daqui já é bem velhinha, que eu tenho guardada essa cor. Tá até aqui na embalagem antiga. Mas, como sempre, a passo fofo é a meia de seda que eu sempre uso, tá bom? Bom, agora, já com a minha faixinha pronta, o meu lacinho. Olha, vocês podem estar usando ele assim, ó. Ou assim, tá? Como eu vi no canal, o bombátio é assim. Eu vou usar do jeitinho que ele é, tá vendo? Com os gominhos para cima. Mas, se vocês preferirem, vocês podem, ó, fazer assim, tá? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, minha cola quente. Botar aqui um pouquinho da cola na minha faixinha. E vou colar aqui o meu lacinho. Seguro bem. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento com a minha fita de número 2. Vou usar a mesma cor que eu usei aqui, ó, na faixinha. Botar um pouquinho aqui da cola quente. E vou dar aqui, meninas, umas duas ou três voltinhas. Finalize aqui atrás, tá bom? E ficou pronto, meninas. Olha, o nosso lacinho. Olha, bombátio. Lacinho bombátio. Olha que fofinho que ficou, né? Agora, pra finalizar, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho esse pedacinho de manta de strass. Deixa eu focar. Eu bordei, ó, usando pérolas de 3 milímetros e de 4 milímetros, tá? Ficou assim, ó. Bem bonitinho. E vou colar aqui, ó, no meu lacinho. E pronto, meninas. Olha que lacinho fofo lindo. Simples, fácil de fazer, né? E fica bem bonitinho, tá? Uma linda opção para a sua cliente. E é um laço bem versátil, que vocês podem estar usando assim ou assim, né? Fica bem bonitinho das duas formas. Eu vou colocar aqui, ó, junto com o meu rosinha. E tá aqui, ó, meninas, uma linda opção para vocês estarem vendendo, ó, para a cliente de vocês, tá? Olha como fica bem bonitinho. Vocês podem estar fazendo assim, tá vendo? Um pouquinho mais luxuoso, com um miolo bem bonito, com pérolas. Ou vocês podem também estar dando a opção para a cliente de vocês assim, ó. De um lacinho mais básico, né? Pro dia a dia. Meninas, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like de vocês. E se inscreva no canal, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.